Sejam muito bem-vindos ao canal Gera Rock. No vídeo de hoje, iremos trazer os 10 maiores guitarristas de todos os tempos, de acordo com a Holly Stones. Então já vai se escrevendo e deixando o seu like. Baixe o nosso aplicativo, que é de graça na Play Store ou na App Store. Bora para o vídeo. James Marshall Hendricks, 1942-1970, nasceu em Seattle, nos Estados Unidos, no dia 27 de novembro de 1942. Descedente de africano, mexicano e índio, viveu parte da infância com sua avó, uma índia. Ficou órfão quando tinha 10 anos. Tocou em duas bandas antes de entrar para o exército como paraquedista. Em 1963, mudou-se para Nova York, onde tocou com os artistas Suncock e Littler Richard. Em 1965, formou sua primeira banda, Jimmy James and the Blue Flames. Em 1966, foi descoberto por Charles Chandler, então baixista do grupo de Animais. No dia 23 de setembro deste mesmo ano, Hendricks migra para Londres. Durante nove meses, criou duas bandas, a Jimmy Hendricks Experience e a Bed of Gypsies. Jimmy Hendricks lançou três discos de estúdio e um ao vivo. O primeiro, R.U. Experience, em 1967. Neste mesmo ano, estreou nos Estados Unidos, no Festival de Monterrey Pop, na Califórnia, onde queimou sua guitarra após o show. Ainda em 1967, lançou o segundo disco, Axis, Bud is Love, e em 1968 lançou o terceiro disco, Electric, Lady Land. Em 1969, se apresentou no Festival de Old Stock. A importância de Hendricks para a história de seu instrumento não pode ser subestimada. Ele expandiu a sonoridade da guitarra ao explorar a distorção, o trêmulo, aquela alavanca do modelo Fender, estreito Caster, e a microfonia. Ele sabia exatamente onde se posicionar no palco para causar o efeito desejado. Hendricks se tornou uma lenda dos anos 60. Jimi Hendricks faleceu em Kingston, em Londres, na Inglaterra, no dia 18 de setembro de 1970, em consequência do uso excessivo de comprimidos para dormir. Eric Patrick Clapton, nascido em Ripley Surrey, 30 de março de 1945, é um guitarrista, cantor e compositor britânico. A apelidado de slow hand é considerado um dos melhores guitarristas do mundo. Seu primeiro emprego foi como carteiro e, aos 13 anos de idade, ganhou seu primeiro violão. Apesar da dificuldade inicial de aprender a tocar o instrumento, quase desistindo, acabou se esforçando para tocar os primeiros acordes, influenciado por canções antigas, de blues, que tentava reproduzir. Depois de completar o ensino básico, em 1962, Clapton fez um ano introdutório na Kingston College of Art, mas não continuou o curso. Em janeiro de 1963, ingressou na banda The Hosters, onde permaneceu até agosto do mesmo ano. Ainda em 1963, passou a integrar a banda Yardbirds, que começava a fazer sucesso na Grã-Bretanha. Entretanto, fiel às suas raízes blues, recusou-se a seguir a direção pop escolhida pelo grupo, e acabou saindo em março de 1965. Depois de um tempo em empregos temporários, entrou para a John Mayo e Day Bruce Breakers. Ele largou os Bruce Breakers em 1966, e então formou o Grim, um dos primeiros power trios do rock, com Jack Bruce e Ginger Baker. Foi nessa época que Eric começou a desenvolver-se como cantor, e foi considerado um dos grandes guitarristas da época. O Grim durou até 1970. Pouco tempo depois, formou Derek and the Dominions, e produziram o álbum Lila and the Otter Assorted Love Songs. Música é especial, onde fala de um amor não correspondido por Pari Bordi, esposa de George Honson dos Beatles na época. O álbum foi aclamado pela crítica, mas um fracasso comercial. Como consequência, Clapton ficou deprimido e caiu no vício de heroína durante três anos. Clapton finalmente largou as drogas e ressurgiu na cena musical em 1974. Mais tarde, naquele ano, ele lançou 461 Ocean Boulevard, com os seus singles mais populares, um cover de Bob Marley, Aishof de Sharif. Em 1998, ele fundou o Centro de Crossroads, um centro de reabilitação de drogas e álcool. Jimmy Paddy, Led Zeppelin. Considerado um dos maiores guitarristas da história do rock, James Patrick Paddy, conhecido como Jimmy Paddy, nasceu em 9 de janeiro de 1944, em Heston, uma aldeia localizada ao oeste de Londres. Ele tinha 12 anos quando começou a tocar, aprendendo boa parte sozinho, sendo influenciado por Scott Murray, James Burton. Além dos guitarristas de Rock Billy, Paddy tem muito sucesso na criação de riffs de guitarras e seus diversos estilos envolvendo vários acordes de guitarras alternativos. Solos técnicos e melódicos combinados com sons de guitarras poderosos e distorcidos. Bem como seu trabalho de som folk e oriental. Ele também é conhecido por, ocasionalmente, tocar violão com um arco de violoncelo, para dar à música uma textura viva. Page começou sua carreira com músico de estúdio em Londres, em meados da década de 1960. Junto com Big Jim Sullivan, era um dos guitarristas mais requisitados da Grã-Bretânia. Ele também foi membro dos Earbirds, em 1966 e 1968. Quando os Earbirds se separaram, ele fundou Led Zeppelin, que operou de 1968 a 1980. Uma curiosidade sobre Jamie Page é que ele chegou a morar um tempo no Brasil, entre 1994 a 2008. O local escolhido pelo guitarrista foi a Bahia, na cidade de Lençóis, onde costumava andar bem à vontade com roupas simples. Mais conhecido como Led Zeppelin, guitarrista e compositor que a Rolling Stone Magazine classificou-se em terceiro lugar na sua lista dos 100 maiores guitarristas. Ele escreveu o clássico agrafo de rock, Still Raid to Heaven, com Led Zeppelin, cantor Robert Plainty. E a canção apresenta um dos seus solos de guitarras mais impressionantes. Kate Richards, de Rolling Stones. Kate Richards é um ícone do rock mundial e já foi eleito o quarto melhor guitarrista de todos os tempos, pela revista norte-americana Holly Stone. Ele também é um dos fundadores da banda Holly Stones, que já vendeu mais de 240 milhões de álbum no mundo inteiro. E está sempre entre as turnês mais rentáveis. Também é um dos maiores criadores de riffs e autor de Can't Get No, Satisfaction, o grande hino da carreira dos Stones até hoje, composta em 1965. Nasceu em Duckford, na Inglaterra, em 18 de dezembro de 1943. Filho de trabalhadores de fábrica e neto de socialista e líderes de lutas pelos direitos civis. Seu contato com a música veio desde criança, através do avô, integrante de uma big banda de jazz que fazia shows pela Inglaterra. Admirador do tipo de música do guitarrista negro-americano Chuck Berry, um dos percussores do rock'n'roll, Kate foi o principal responsável pela introdução do Rhythm and Blues no repertório da banda, que ele desenvolveu com outro fundador, Brian Jones, introduzindo um som de duas guitarras na linha rítmica dos Stones, fazendo a diferença com o grupo que explodia no mundo todo na época que começou a sua carreira. Kate já teve bilhões de problemas com drogas. Ainda nos anos de 1960, ele se envolveu com heroína, seu uso era diário e ele diz que está vivo até hoje porque só usava veneno bom. Em 1977, ele foi preso no Canadá com grande quantidade de drogas. Richard quase foi condenado como traficante internacional de drogas. Aí ele decidiu se tratar. A ideia era remover as impurezas deixadas pelas drogas, para deixá-lo limpo para sair em turnê com os Stones. Em julho de 2015, Kate Richards anunciou o lançamento do seu primeiro álbum solo após 23 anos. Suas músicas agora mesclam blues, culturing e reggae. Além de tocar guitarra, ele também canta em todas as faixas. Jeff Beck, amado por uns, odiado por outros. Jeff marcou seu nome na história da guitarra, empunhado suas estratos, e tocando desde Fusion até Rock and Roll, passando por blues, funk e os mais diversos estilos de música. Nascido em 1944 na Inglaterra, com cerca de 12 anos, Jeff, já apaixonado por música, gosto vindo de seu pai, constrói sua primeira guitarra, e usando um rádio como amplificador, começa sua saga. Com 15 anos, toca em sua primeira banda, que levou o nome de Deltones. Logo depois, viria a entrar no Trimdance, banda de RB, mas só começou a ser conhecido quando substituiu Eric Clapton no The Year Byrdes. Infelizmente, Jeff permaneceu pouco tempo na banda, gravando apenas três álbuns em dois anos. São eles For Your Love, de 1965, Having a Heaven Up, e Over Undersound Ways Down, de 1966. Buscando voos mais altos, Jeff trabalha com Jimmy Page e Kate Mon. A música Becks Bolero foi gravada com Mon na bateria, Page na guitarra de 12 cordas, e John Paul Jones no baixo, e o próprio Beck na guitarra solo. Em 1967, forma Jeff Beck Groupal, juntamente com Rod Stewart e Ron Wood. Chegaram a gravar quatro álbuns juntos, e a música mais famosa foi Peepo Get Ready. O aclamado pela crítica Blom By Blom, de 1975, produzido pelo colaborador dos Beatles, George Martin, apresentou uma abordagem de Jazz Fusion totalmente instrumental, em que a guitarra de Beck basicamente tomou o lugar de um vocalista principal. Ele gravaria sem vocais pelo resto de sua carreira. BB King, apelidado de Riley B. King, nascido em 16 de setembro de 1925, perto de Itabena, Mississippi, guitarrista e cantor americano, que foi uma figura principal no desenvolvimento de blues. Com nove anos, sentiu na pele a miséria, quando colhia algodão para se sustentar. Conhecido de perto o racismo, quando serviu ao exército durante a Segunda Guerra Mundial, em 1940, comprou seu primeiro violão. Autodidata, nunca estudou música, era prima do guitarrista Boca White, de quem recebeu apoio em 1947. Com 22 anos, mudou-se para Memphis, onde começou a tocar em esquinas, em troca de algumas moedas. Em 1949, foi contratado como DJ em uma rádio, quando adotou o nome artístico de BB King. As iniciais representam Blues Boy. Em 1956, junto com a sua banda, King realizou 342 apresentações, ainda nos anos 50. Ele tocava em um bar em Arkansas, quando um homem tocou fogo no local, por causa de uma mulher chamada Lucia. O músico pulou entre as chamas, salvou sua guitarra, a qual deu o nome da moça, que causou a briga. Nos anos 60, quando o Blues era repudiado pelos adolescentes negros, politizados por representar música dos tempos da escravidão, BB King era bem recebido pelo público do rock, que desde então o venerava. Em 1969, foi escolhido para a abertura de 18 shows dos Rolling Stones. Ao longo de sua carreira, recebeu 16 prêmios Grammy. Gravou mais de 50 discos, com músicas que marcaram época. BB King faleceu em Las Vegas, no estado de Nevada, Estados Unidos, no dia 14 de maio de 2015. Charles Edward Berry nasceu em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos, no dia 18 de outubro de 1926. Ele ganhou a exposição à música através da participação de sua família no coro da Igreja Batista de Antioquia, através do Blues e da música Culture, que ouvia na rádio e por meio de aulas de música. Berry ainda estava cursando o ensino médio, quando foi enviado a uma prisão em Missouri para jovens infratores cumprirem três anos por assalto, 1944 e 1947. A mão armada. Após a sua liberação e retorno a St. Louis, ele trabalhou em uma fábrica de automóveis, estudou cabeleireiro e tocava música em pequenas borrates. Berry pagou a melodia e a estrutura de uma canção culturem tradicional chamada Id Red, e a reescreveu e gravou como Beyblaine, dona de uma batida agitada de Ritmin Blues. Estava pronto rock'n'roll, música branca e música negra fundidas, simples e revolucionário assim. A vida do jovem desconhecido guitarrista começou assim a mudar em maio de 1955, quando se cruzou a Mario Wilders, que após em contato com a editora Chess, é esta oportunidade que dá a Chuck Berry o momento da sua vida e de fazer aquilo de que realmente gosta. No dia 18 de março de 2017, Chuck Berry faleceu devido a uma parada cardíaca, com 90 anos. Os seus últimos anos tinham sido dedicados à reprodução dos clássicos que marcaram o seu repertório. Eduardo Ludovic Van Halen, nome de batismo do icônico artista, nasceu na Holanda em 1955, com Van Halen, ao iniciarem a carreira tocando em clubes renomados. A Warner Bros. logo propôs um contrato de gravação. Ao lado do vocalista David Lehorts e do baixista Michel Antony, os irmãos lançaram o disco de estreia Van Halen, Arduin Alleman, 20 de novembro de 1946. Foi um guitarrista de rock americano, músico de sessão e fundador e líder original de Alleman Brothers. Band, nascido em Nashville, Tennessee, Alleman começou a tocar a guitarra aos 14 anos de idade. A Alleman Brothers Band foi formada em Joccevel, Flórida, em 1969, e alcançou seu maior sucesso no início da década de 1970. A Alleman era o melhor por sua expressiva guitarra de slide e habilidade de improvisação inventiva, um músico de sessão procurado tanto antes como durante sua ocupação com a banda. Teve um papel predominante no álbum Laila in the Water Third Love Songs, interpretado o solo de Laila, nos anos de 1970 e 1971. Lançado pela Derek e The Dominion, com Eric Clapton. Dwayne Alman desempenhou com estrelas estabelecidas como King Curtis, Arita Frankin, Herbie Mann, Wilson Pickett e Boss Skargis. Ele morreu após um acidente de motocicleta em 1971, aos 24 anos. Peter Janis Bramflart John Janss Chusick, Londres, 19 de maio de 1945. É um influente guitarrista e compositor britânico, mas conhecido por seu trabalho como a banda de rock The Roll. Sua carreira com o conjunto se estende por mais de 40 anos, durante os quais ele progrediu para ser considerado um dos mais influentes da década de 1960 e 1970. Embora reconhecido primeiramente como guitarrista, é também cantor e multi-instrumentista. Townsend foi o principal compositor do Roll, tendo escrito mais de 100 canções espalhadas pelos 11 álbuns de estúdio do grupo, incluindo trabalhos conceituais e óperas rock, como o tome e quadrofenia. No final de dezembro de 2005, Bill Kurzbele, empresário do The Roll, anunciou para 2006 a última turnê em larga escala da banda, com datas pela Europa, América do Norte, Japão, Austrália e América do Sul. Townsend foi o principal compositor do Roll. Townsend também divulgou que em 2007 pretendia dar início ao projeto The Method, inspirado na história Lifehouse de 1971. E aí, curtiu? Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Baixe o aplicativo na loja do seu smartphone e ouça rock 24 horas por dia. Até o próximo vídeo! Rádio Gera Rock 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 Rádio Gera Rock